Música Boa tarde, Rio Grande do Norte bate marca de mil homicídios. Porto Iguaferido, Porto Barão, em Recife, quer ser atleta paralímpico. Despacho de bagagem não reduz passagens aéreas. Shopping de Natal promove. Algo figurinhas da Copa em realidade aumentada. Meu convidado hoje é o coordenador da Lei Seca, Charlson Alves dos Santos. A Lei Seca completou 10 anos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto. Segunda-feira, 25 de junho de 2018. Eu sou o Diógenes Dantes. O RN Acontece está começando. Música O Rio Grande do Norte já bateu a triste marca dos mil homicídios. Neste final de semana, um policial civil perdeu a vida após reagir a um assalto. O sindicato dos policiais civis realizou o ato para protestar contra a violência. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. A homenagem foi marcada para as nove da manhã. Exatamente nesta hora, equipes da polícia civil pararam as viaturas em que trabalhavam e ligaram suas sirenes. Motoristas e motociclistas que passavam pelo local apoiavam o protesto. Na faixa exibida pelos policiais, o motivo da manifestação. No último sábado, o estado atingiu a marca de 16 agentes de segurança assassinados. No caso mais recente, a vítima foi o agente de polícia José Renildo de Moraes, recém-aposentado. Ele foi morto durante uma tentativa de assalto em Nossa Senhora da Apresentação. Hoje os operadores de segurança estão sendo caçados. Nós vimos aí mais um colega tombando pelo fato de ser policial. A criminalidade está indo buscar as armas do estado nas pessoas dos seus operadores e tirando as vidas. Então hoje é uma homenagem ao colega policial que tombou ontem. Mas essa homenagem se estende a todos os operadores que tombaram nos últimos tempos pelo fato de serem operadores de segurança. Em seguida, os policiais se reuniram e fizeram uma mini carreata até o centro administrativo, onde ficaram por alguns minutos, mais exatamente, na frente da governadoria. Segundo o sindicato, esta foi a primeira de várias outras manifestações. A gente precisa gritar, a gente pede o apoio da sociedade, que não pode continuar dessa forma. Tem que haver medidas eficazes, medidas contundentes, para que nós possamos, juntos, buscar uma segurança pública de qualidade e trazer realmente paz para a sociedade. A marca de mil homicídios é lamentável. O tipo de marca, de recorde, ninguém gosta de lembrar. Mas serve de alerta, hein? O Rio Grande do Norte, em especial a região metropolitana natal, vem ganhando espaços na mídia nacional e internacional com o aumento da violência. Tem morrido muita gente por causa do crime. E por trás de tudo isso, em muitas ocorrências, está o tráfico de drogas e as ações e facções que migraram os centros urbanos do país, centros urbanos maiores, para estados menores. O cidadão pede socorro. O portuguar Pablo Diego, que sobreviveu a um ataque de tubarão em Recife, no mês de abril, revela um sonho, se tornar um nadador paralímpico, para representar, claro, o nosso Rio Grande do Norte. Que legal, hein? A reportagem de Milena Pontes. Naquele domingo do dia 15 de abril deste ano, Pablo Diego não imaginava o que poderia acontecer. Em um mergulho na praia de Piedade, no Grande Recife, no Pernambuco, o portuguar foi atacado por um tubarão e teve que amputar uma perna e o antebraço direito. Dois meses depois do acidente, Pablo se considera um milagre. Eu sou um milagre. Deus me deixou aqui para mim fazer coisas boas, maravilhosas, consertar erros que eu cometi. Toda semana, Pablo, que está se recuperando na casa de uma tia, precisa ir a Recife para continuar o tratamento. Ele já recebeu a doação de duas próteses e, em breve, vai começar o processo de adaptação. Isso aí vai mudar muito minha vida, com certeza, porque eu vou me tornar mais um pouco independente, vou poder andar, vou poder locomover. Mesmo com todas as adversidades, Pablo tem o sonho de se tornar um nadador paralímpico e representar o Rio Grande do Norte em competições. Isso me estimulou bastante, porque eu também tenho exemplos aqui do nosso estado, aqui principalmente da capital, Clodoaldo Silva. Me espelhei bastante nele, pensei, meu Deus, já que eu estou assim, a vida continua, não vou parar por aqui. Entendeu? Aí botei isso na minha cabeça, é um sonho que eu quero realizar e já estou perto de conseguir. A tia, que hoje o acompanha na recuperação, dando todo o suporte, apoia os desejos de Pablo e acredita que ele ainda será um grande para-atleta. Eu apoio tudo que ele quiser, porque eu quem criei e eu vou estar com ele até o fim da minha vida. Para dar andamento ao tratamento em Recife, os gastos aumentaram. Segundo Pablo, algumas doações foram feitas enquanto esteve internado, mas o dinheiro não chegou até ele. Muitas pessoas me ajudaram ao decorrer do acidente, eu estava na UTI, só quem estava tomando conta era a minha mãe, certo? E eu quero ser sincero aqui. As doações não chegaram até o meu conhecimento. Pablo afirma que ganhou uma nova chance de viver e deixa um recado para quem pensa em desistir. Aconteceu o que aconteceu comigo, mas eu não baixei a cabeça não. A minha autoestima continua a mesma, certo? E eu não vou desistir de jeito nenhum. Isso aí, Pablo. Boa sorte aí nessa nova carreira que você conseguiu realizar esse sonho que a vida segue. Veja a seguir. Despacho de bagagem não reduz passagens aéreas. E mais, que tal um alvo de figurinhas da Copa em realidade aumentada, hein? O R&N acontece em volta em instantes. Há mais de um ano em vigor, a cobrança pelo despacho de bagagens não reduziu o valor das passagens aéreas, como for prometido. Pelo contrário, agora, pelo menos duas companhias aéreas aumentaram o valor da taxa extra, gerando mais reclamações dos passageiros. Veja na reportagem de Diogo Ramalho. Basta uma rápida volta no aeroporto para encontrar quem diga que não percebeu redução no preço das passagens. Não baixou, de fato. A gente viaja muito a trabalho e a gente acha isso um absurdo. O valor dos bilhetes ficou praticamente estável no segundo semestre de 2017, período em que a cobrança extra pelas bagagens entrou em vigor. Agora, duas companhias aéreas decidiram subir o valor da taxa. Nós temos direito a um volume de 23 quilos. Acontece que eu trouxe dois volumes, eu paguei 120 reais de diferença. Eu acho bem caro para uma taxa de bagagem. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que a cobrança é indevida e vai entrar na Justiça para que o aumento na taxa seja suspenso. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todo aumento de forma unilateral, sem motivo, é considerado indevido. Não há previsão, porque é uma ação judicial, mas há um pedido de urgência. Então, caso seja definido, pode trazer aí uma diminuição imediata para o consumidor. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que, desde que as novas regras entraram em vigor, as empresas passaram a oferecer uma nova classe tarifária, com valores menores do que as demais existentes. Pesquisar as companhias aéreas, fazer as reclamações da ANAC e também sempre guardar os comprovantes. Caso essa ação seja julgada o procedente, os consumidores podem ser ressarcidos. Olha, essa história de cobrar taxa extra para a bagagem só serviu aos interesses das companhias aéreas. Foi uma forma de aumentar a receita das empresas aéreas, onerando os passageiros. Essa que é a verdade. Os preços no Brasil só aumentam, gente. Nunca baixam. Veja o caso dos combustíveis. Na hora do aumento da distribuidora, da refinaria, o preço é repassado para o consumidor na mesma hora. Na hora de baixar o preço da refinaria, na distribuidora, não há redução visível, que a gente possa sentir. No caso das aéreas, elas acabaram criando outro problema. Todo mundo voa hoje com sua malinha de mão e outra menor para colocar nas bagageiras, nas cabines dos aviões. Tem voo que não há lugar para tantas malas. E as companhias aéreas estão impedindo que o usuário embarque com as malas dentro do padrão. Pois é. Eles criam a regra e querem descumprir. E o que é que elas fazem? Um pedido disfarçado aos voluntários. As companhias aéreas quase obrigam o viajante a despachar a mala na porta das aeronaves. É o que está acontecendo hoje e às vezes dá confusão, hein? Nesses tempos de Copa do Mundo, que tal um álbum de figurinhas em realidade aumentada, hein? Pois é. Um shopping de Natal está proporcionando a experiência aos seus clientes por meio de um aplicativo de celular. Milena Pontes conta mais detalhes. Bonecos em formato de jogadores estão espalhados pelos corredores de um shopping da Zona Sul de Natal. Através deles, é possível montar um álbum de figurinhas virtual, com escudos de 10 seleções que estão participando da Copa do Mundo. A novidade tem atraído os mais curiosos. Eu peguei do Brasil, do Japão e da Inglaterra. Para ter acesso às figurinhas, é preciso baixar um aplicativo de celular e procurar os cromos em pontos diferentes do shopping. Após isso, o usuário pode capturar as figuras e saber curiosidades sobre as seleções e jogadores. Segundo a gerente de marketing, a ideia é envolver o local no clima do Mundial de Futebol. Porque além de oferecer telões para o público assistir aos jogos, o shopping também quer atrair os clientes com tecnologia e interatividade. Clientes vão sair, vão capturar escudos, procurar essas figurinhas online e ainda vão gerar brindes para eles. Além de colecionar as figurinhas que estão espalhadas pelo shopping, você também pode guardar uma lembrancinha especial, como esta foto com o craque da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo. Jogadores virtuais aparecem na tela quando o celular é apontado para o boneco. E você ainda pode escolher a seleção favorita. A estudante Ana Júlia gostou da novidade. Eu gostei porque você pode tirar foto com o bonequinho da seleção, principalmente para as crianças, fala um pouco sobre a história do país. Gostei bastante. O projeto segue até o dia 15 de julho e quem completar o álbum pode até ganhar brindes. Vai buscando esses escudos, fazendo coleção e no final da coleção você é premiado, você tem um brinde que você pode retirar em várias lojas do shopping. Fica a sua escolha. Pois é, a foto do Neymar você vai ter que se deitar no chão, né? Para poder tirar a foto com o craque, né? Ou colocar miojo na cabeça, macarrão na cabeça. Aí fica bacana. Veja a seguir. Minha entrevista com o coordenador geral da Lei Seca, Major Charlson Alves dos Santos. A Lei Seca completou 10 anos e já poupou a vida milhares de pessoas. Aguarde só um instante. A Lei Seca completou 10 anos e já poupou a vida de milhares de pessoas. Mesmo assim, muita gente insiste em misturar álcool com direção. E essa combinação é sempre fatal. Meu convidado hoje é da coordenação da Lei Seca do Rio Grande do Norte, o Major Charlson Alves dos Santos. Boa tarde, Major. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar aqui com você e fazer parte desse seleto programa. É isso aí. Olha, os números de 2008 para cá, 1,7 milhão de autuações em todo o país. Um crescimento contínuo, né? Desde 2008. Estima-se aí que mais de 50 mil vidas foram poupadas no país inteiro. É isso aí. Há o que comemorar, né? É, com certeza. A Lei Seca, ao longo desses 10 anos, ela se consolidou. Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nossos números, a nível de Brasil e com o efetivo que nós temos, nós temos o efetivo pequeno, que hoje são basicamente 26 policiais na Lei Seca. Mas só para você ter uma noção de como funciona isso, somente esse final de semana, com 26 policiais, nós fizemos mais de 1.300 testes de atilômetros. Então, esse mês de junho, que começou Copa do Mundo, festejo juninos, nós fizemos um levantamento hoje e só com esse levantamento, nós já temos mais de 3.400 testes de atilômetros feitos somente esse mês. Então, como eu digo a você, ao longo desses 10 anos, a Lei Seca foi se consolidando. Em 2008, quando ela foi criada, ela falava que existia a questão de quem fosse pegar e ingerir bebida alcoólica com qualquer concentração de álcool no sangue, seria autuado. Só que ela deixava uma margem ainda. Em 2012, quando surgiu... Ela ficou mais rigorosa, né? Ficou mais rigorosa. Em 2012, quando ela foi regulamentada, ela simplesmente tirou essa margem. Tolerância zero. Tolerância zero. Mesmo assim, existe uma pequena margem, que é a questão da aferição do bafômetro. Só a questão da aferição, que é muito pequena, mas a tolerância zero. Então, a partir de 2012, vem essa questão da tolerância zero, como a gente está falando, se aumentou o valor das multas, ficou bem mais pesado. E a fiscalização do Rio Grande do Norte, ela se intensificou. Foi feito um trabalho muito grande aqui, se abordou muita gente, que a cada ano vem se aumentando. Eu falei em 1,7 milhão de autuações em todo o país. Quais os números do Rio Grande do Norte? Você tem um balanço dessa década? Nós não temos um balanço dessa década, porque se começou a fazer estatística desses números há pouco tempo. Mas, para você ter uma ideia, entre 2016 e 2017, o aumento na questão dos testes de atilamos subiu mais de 12 mil testes. Em 2016, nós fizemos 28 mil e poucos testes. Já em 2017, foram 41 mil testes. Então, para você ter uma ideia, os números, às vezes, vêm só aumentando. E o senhor nota que o nosso motorista está mais consciente ou ainda tem uma parcela muito expressiva da sociedade ainda insistindo no erro? De hoje, eu vou citar um exemplo que aconteceu esse final de semana. Nós pegamos um casal de turistas de Brasília, onde a esposa, ela vinha conduzindo o veículo. Nós fizemos o teste, aliás, ela se recusou a fazer o teste, foi notificada, ela entrou, ficou um pouco abalada, porque era daqui, não conhecia ninguém. Nós orientamos ela a ligar para o hotel que ela estava. Ela ligou, o hotel mandou um táxi para pegá-los aqui. E o que eles fizeram? No meio do caminho, pediram ao taxista para entregar a direção ao marido dela, que também havia ingerir bíblia alcoólica, e foram embora. Só que aconteceu que a gente viu essa tratação entre eles antes. Nós mandamos uma viatura e foram abordados, então o marido dela foi autuado também. E o veículo foi recolhido. O marido e a esposa. O taxista também acabou sofrendo alguma situação? O taxista não, porque como ele não entregou uma pessoa que não era habilitada, no caso, se ele tivesse entregado a mulher que a gente tinha recolhido a habilitação, a gente teria feito os procedimentos contra ele, mas só que ele entregou a ele que era habilitado. Só para lembrar nosso telespectador, qual o procedimento hoje? Pronto. Hoje existe a questão administrativa e a questão criminal. Então, se você é parado numa barreira da lei seca, e eu quero destacar aqui uma inovação que veio agora em 2016, que é a questão da recusa. Então, mesmo que você se recuse a fazer o teste, é feita a notificação como se você tivesse feito e tivesse dado a questão administrativa. O que é a questão administrativa? Se você sopra o bafômetro, o etilão, no caso, e dá acima de 0,04 ou de 0,05 a 0,33, você é autuado administrativamente. É feita a notificação, sua habilitação é recolhida. Você ingeriu bebida ao colo que estava dirigindo, né? É, e você se negou a fazer o teste do bafômetro, no caso, você se nega. Então, é feita a notificação, é recolhida a sua habilitação e você tem que providenciar um condutor habilitado para conduzir o seu veículo, para retirar o seu veículo. E acima de 0,33... Aí é o crime. Nesse caso do crime, você é conduzido à delegacia, isso, e só sai mediante fiança que é arbitrada pelo delegado. E uma inovação que veio esse ano, começou a vigorar a partir de abril agora, que é a questão de, caso você se envolve em acidente de trânsito com vítima fatal, você é preso, agrava, e você só sai mediante a fiança arbitrada pelo juiz. Ou seja, você vai para a audiência de custódia e o juiz é que vai dizer se vai liberar você ou não. Isso sem falar no valor da multa, né, Major? Porque de 2016 para cá ficou bastante salgada. Com certeza. Antes de 2016, a multa era R$ 1.915. Hoje, ela é R$ 2.934. E se você for pego com um ano, antes de um ano, for pego novamente, ela dobra. Ela vai para quase R$ 6 mil. Então, quer dizer, as penas ficaram mais duras, as multas ficaram mais duras. Mesmo assim, os condutores ainda insistem em beber e dirigir. Mas a Lei Seca está aí para colabir essas coisas. Mas diante desse trabalho de fiscalização, de punição também, há uma redução do número de autuações, de acidentes fatais? Qual é o quadro que o senhor traz para a gente? Bom, a gente verifica, diante das nossas estatísticas, que há uma redução do número de acidentes. A gente atribui isso... De acidentes. De acidentes. Não de autuações. As autuações, elas só vêm aumentando. Isso se consolida também por a questão do aumento da frota no Estado. A frota no Estado de veículos também, ela vem aumentando gradualmente. E com o aumento da frota... Mais motorista do trânsito. Mais motorista do trânsito. Isso também existe a nossa Lei Seca, que é a do DETRAN. E o CPRE, o Comando de Polícia Rodoviária Estadual, eles fazem uma operação no mesmo estilo, que se chama Operação Zero Alco. Eles trabalharam esse final de semana também em Mossoró. Então, quando se somam os números da Lei Seca e da Operação Zero Alco, você pode ter certeza. Se até agora você não foi abordado ainda por uma operação dessa, com certeza você será. O trabalho é feito em todo o Estado, não é, Major? O trabalho é feito em todo o Estado. Nós estamos sempre se deslocando para o interior do Estado, apesar da equipe ser pequena, mas... São quantos? Hoje somos 26 policiais na Operação Lei Seca, mas a gente está sempre se deslocando, procurando eventos, procurando no meio de semana, procurando aquela abordagem no interior e na capital, para não deixar a coisa solta. Tem bafômetro suficiente? Hoje nós temos bafômetros suficientes. Estamos com um pequeno problema na questão das piteiras, que eu chamo de refins. Mas estão chegando novas piteiras aí. E é isso que eu ia até lhe perguntar. Porque uma vez uma pessoa amiga falou que fez o teste e não recebeu a piteira, ou ela foi descartada na frente dela. Ela ficou na dúvida se estava reutilizando essa piteira do bafômetro. Isso ocorre... Não, essas piteiras, elas chegam todas, elas são esterilizadas, vêm dentro de um pacotezinho lá, o policial tira na hora, coloca... Mas como ela não recebeu, ela ficou na dúvida. Se ela quiser, ela pode solicitar que a gente entregue sem problema. Mas são todas descartadas, vão para o lixo. Não é reutilizada com outro motorista não, né? De forma nenhuma. Então a pessoa deve estar virando até aliviada agora, depois que eu fiz essa pergunta. Com certeza. E algumas pessoas pedem para ficar de lembrança, a gente entrega sem problema nenhum. Lembrança de que foi liberado ou lembrança de que foi pego? Escapou da receita. Mas o assunto é muito grave, né? A gente se depara aí. Qual foi a cena mais inusitada ao longo desse tempo? Você já contou essa aí do casal de Brasília. Mas a mais inusitada que o senhor presenciou ao longo desse trabalho? Bom, eu fiz uma operação uma vez em Brejinho. Brejinho. Aqui na região agréia do estado. Isso mesmo. E nós abordamos a noite inteira. Quando nós íamos saindo já de cinco e pouco da manhã, já tinha mandado recolher os cones, já estavam todos... Passou um senhorzinho numa moto. O capacete dele era um chapéu, para você ter uma ideia de como vinha. E aí a gente abordou. O teste dele, salvo engano, deu 1.87, foi 1.92. Na época eu acho que foi o maior teste que já tinha dado no estado. Faleu até Neymar, né? Até caído. Com certeza, né? Quase caído. Foi pego, infelizmente você vê que é uma pessoa de bem, mas foi conduzido para a delegacia. A gente, o público que nós trabalhamos, não é um pessoal que são malfeitores. São pessoas de bem. Mas infelizmente que às vezes se envolvem, bebem, dirigem. Então, às vezes a pessoa alega, ah, eu sou uma pessoa de bem. Por que eu vou para a delegacia? Porque está descumprindo uma lei, que é o Código de Trânsito, que prevê a questão de beber e dirigir. Havia um hábito, havia uma questão cultural anteriormente, aceita, que hoje não é aceita. E as pessoas estão mudando esse hábito. Isso vai levar algumas gerações, né? Com certeza. Então, o seguinte, Diós, se a lei seca está fiscalizando, se a gente consegue evitar um acidente, para isso, para a gente já é uma vitória. Então, nós estamos aí todo dia. A estimativa aqui é de 50 mil vidas, que foram poupadas ao longo dessa década, né? Mas ainda se move muito no trânsito, né? São quase 50 mil acidentes fatais, de vítimas fatais, todos os anos, né? O trânsito, ele mata mais do que as maiores guerras do mundo, como se fala hoje em dia. Para você ter uma ideia, no ano 2011, a ONU lançou um projeto, que é a Década Mundial de Redução de Acidentes de Trânsito. A ONU e a OMS. Em 2014, eles fizeram um levantamento para saber como é que estava isso. E no lugar de reduzir com esse plano que eles fizeram, tinha aumentado. Daí, eles lançaram uma recomendação para os Estados-membros que fazem parte, para aumentar a fiscalização, para ver se reduz. Porque é inconcebível que no mundo inteiro se morra mais gente em acidente de trânsito do que com essas guerras. E qual é a percepção da população em relação à lei seca? A população hoje, ela já aceita muito bem. Nós vemos, nós não temos problema. Até porque, como eu falei para você, a lei seca hoje, ela é consolidada. Então, aquela questão do cidadão ficar insistindo para a gente liberar, dizendo que conhece fulano, ciclano. Ele sabe que isso não vai... A famosa carteira. É, ele sabe que isso com o efetivo da lei seca hoje não vai funcionar. Nós tratamos muito bem, nós orientamos, nós dizemos tudo o que as pessoas têm que fazer. Mas, infelizmente, a gente não pode chegar e liberar ninguém. Até porque quem pede isso tem dois, três, quatro cidadãos que estão na mesma situação e a gente funciona da seguinte forma. O que é para um é para todos. É, é para todos e tem que ser assim, né? Eu queria parabenizar o Major Charlson e toda a equipe do Detran e da Polícia Militar, que é voltada para o trânsito aqui no nosso estado, pelo belo trabalho com a lei seca, que continue assim, fiscalizar e aquela velha história, é bom sempre lembrar, né? Se for dirigir, aliás, é o contrário, se for beber, não dirija, né? Isso aí. Obrigado, Major, por sua presença aqui. De nada, a gente agradece. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Banda Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.